Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla pra testar se finalmente, depois da nova atualização 1.3.0 O jogo vai permitir com que o padre faça o seu batismo Todo mundo sabe que a missão Santa Fé, pra uma galera enorme, inclusive pra mim, tá bugadaça Ou estava, não sei Agora eu vou testar ela com vocês, né, e vamos ver, já coloquei pra gravar E se der bom, já vou soltar o vídeo, se não der bom, vou soltar o vídeo também, não tem problema nenhum Uma coisa eu já posso garantir que não resolveu A chuva eterna do jogo, mano Puta merda, lá estamos nós Cá estamos nós, né, de novo Com a chuva no jogo Mas vamos lá A missão Santa Fé é a missão que falta pra muita gente, né Ou melhor, é a única missão que falta pra platinar Não no meu caso, mas pra muita gente E ela é... tá bem aqui, ó Tá vendo aí? Em Hampshire Em Hampshire, bem nesse cantinho, num lago, ó Tem um padre lá batizando os outros E é lá que nós vamos Quando nós chegamos lá, o que que acontece, mano? Esse padre não batiza ninguém Dá ruim Eu sempre faço isso Dá ruim, tá ligado? O padre... o padre não... não tem interação com ninguém Então vamos ver como é que tá agora Depois da atualização Não, 1.3.0 Pessoal, já peço pra vocês que deixem aqui o like matador Que muito auxilia o trabalho que a gente faz Por favor Não custa nada É rapidinho Vai lá E se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal Fica o convite, não só do Lil Mas de toda a família Pra que você faça parte dessa galera também Se inscreva hoje Ativa o sininho pra não perder nada E se quiser ajudar e ganhar benefícios exclusivos também no canal Seja membro E lá tá o padre, mano O padre tá lá Agora é a hora da verdade Olha lá Vai aparecer a interação Aí Corrigiram, pessoal Corrigiram Olha só Agora o padre vai interagir com a gente, mano Olha lá O que acontecia É que não tinha essa opção de fala com ele E a gente ficava aqui, mano Então bora lá Você não se cansa de toda essa gritaria? Boas-vindas, herege Louvado seja Deus por trazer você até nós Meu barco não foi guiado pelo seu Deus Pare de blasfemar Você está aqui por uma convocação de Deus para o batismo Submeta-se ou pague o preço E como pretende me obrigar? Fé é a nossa arma E a única que você precisa Suas ameaças não valem o ar quente da minha bunda É o que nós veremos Fé Purifique esta pagã imunda Imagina a Xalana falando isso, velho Tem que enfrentar a mulher? Pense de novo, feira Eu não vou Peraí, mano Peraí, peraí Vou trocar de arma Porque essa aqui em mim é zoadinha Vamos pegar esse machadão gelado Só ele Ué, já foi? Não merece bem morta Ih, já foi? Ah, não, foi não, olha lá Pela lança de Odin Seu pai cruzou com um boi? Seu pai cruzou com um boi? Vem cá Caraca A mulher é forte, velho Toma Seu Deus Aê Seu Deus não tinha nada melhor pra dar As pessoas veneram qualquer coisa hoje em dia Fé Fé Você é um monstro Como foi capaz? Ela era tão doce Gentil E delicada Que ótimo Vou ter que achar algum outro Pra me dizer o que fazer Boa, mano Tá aí Com certeza Hoje é o dia que Muita gente Muita gente Vai platinar Assassin's Creed Valhalla Espero que dê bom pra todos vocês Aqui tá ok E como eles já colocaram no patch note Que isso seria corrigido definitivamente Provavelmente tá bom pra todo mundo Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ah, não se esqueçam Do ProPlay, né pessoal Esse vídeo tá sendo patrocinado Pelo ProPlay Um energético Feito pro público Gamer Tá precisando de um gás aí Olha o link na descrição E usando o cupom GAMERLIL Tem descontão De 20% Beleza? Agora sim Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau Tchau